Essa pessoa vai correr atrás de você. Mentaliza esse ser humano, traz pra cá a energia dele ou a energia dela. Opção 1 é o cristal verde, opção 2 é o cristal dourado. Pra você que escolheu o cristal verde, essa pessoa vai correr atrás de você. Justamente esse ser humano que você quer que te procure, vai te procurar e vai te procurar trazendo estabilidade, ofertando aí pra você momentos aí de colheitas, momentos de sucesso. Opção 2 é o cristal dourado. Essa pessoa vai correr atrás de você. Os caminhos estão abertos para que a pessoa que você quer volte pra sua vida. Essa pessoa sente saudade de você, assim como você sente dele ou dela e vem aí na sua direção. Os caminhos estão abertos. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. E aí Abertura